Eu acho que, mais uma vez, a participação do Brasil na Conferência da ONU foi um momento de marcar posição com relação às coisas que nós estamos reivindicando há algumas décadas. Todo mundo sabe que o Brasil tem falado, insistido e tentado articular com outros presidentes a necessidade de a gente renovar as Nações Unidas para que ela possa resolver conflitos que hoje estão simplesmente à deriva porque não tem governança global no mundo. Então, o que nós estamos defendendo é que haja uma nova geopolítica, uma nova conformação geopolítica para que a gente possa ter a totalidade dos continentes representadas na ONU, inclusive no Conselho de Segurança, acabando com o direito de veto e aumentando o poder de comando das Nações Unidas. Se isso acontecer, eu penso que a gente poderia evitar muitos conflitos que tem hoje.